O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. A informação foi divulgada pela família de Bruce, que tem 67 anos. A situação é uma consequência da progressão de uma doença que motivou a aposentadoria do ator em março do ano passado. Na publicação, a família agradeceu a todos que estão torcendo pela melhora do ator. Essa doença é pouco conhecida e por isso a gente convidou o Fabiano Agrela, neurocientista. Fabiano, boa tarde. Você que está numa viagem pela Espanha, parou a viagem para nos atender. Então, a gente já começa te agradecendo demais. E eu começo perguntando quais são os sinais dessa doença que não tem cura. Boa tarde. Exatamente. Tanto que foi constatado a fazia na época, eu acho que foi em outubro, se eu não me engano. Só que na época eu já olhava ali o comportamento, alguns vídeos dele, a gente já entendia que poderia ter até alguma coisa a mais. Mas, a princípio, a fazia já é uma preocupação que você tem que ter. Porque dentro da doença da demência frontotemporal tem a fazia. Que aí você vai ter a linguagem prejudicada, às vezes a própria coordenação motora, na alimentação, processo de alimentação também prejudicado. Não prejudica a memória como Alzheimer, mas também tem a memória prejudicada e a percepção das coisas. Temos que entender que é uma doença de neurodegeneração frontotemporal. Ou seja, aqui é a parte frontal, aqui é a parte temporal. E aqui existe o controle da emoção. Ou seja, ele também tem problemas em controlar a emoção. E aqui está a região da inteligência. Ou seja, foco atencional, tomada de decisão, raciocínio lógico. E aqui é a emoção. Ou seja, tudo isso ele tem prejudicado com essa doença. Doutor Agraim, essa doença chamada demência não se confunde, então, com o chamado mal de Alzheimer? Não. Demências são neurodegenerações, são os neurônios que eles morrem. Eles não têm as suas funções como devem ter. Tem relação com neurotransmissores também. Relação com genética, hábitos do cotidiano. Agora, Alzheimer é um pouco diferente dessa doença frontotemporal. Inclusive, Alzheimer é pior ainda que a frontotemporal. Agora, doutor, já que não tem cura, como que é o tratamento? Porque, por exemplo, Alzheimer também não tem cura. O que existe são alguns medicamentos que podem retardar o avanço da doença. Em relação a frontotemporal, é a mesma coisa? Não. Não tem como retardar o processo. Quando ele tinha a fazia, a fazia você pode retardar o processo, até mesmo pode ter cura. Só que a fazia dele tinha relação com a demência frontotemporal. Ou seja, não tem cura e não vai retardar o processo. Nosso cérebro é plástico. Obviamente, tem que fazer fonoaudiólogo, tem que fazer fisioterapia, vários treinamentos para que possa tentar ao máximo recuperar alguma coisa. Mas, a princípio, primeiro, só para você ter uma ideia, a ciência não sabe tudo sobre essa doença e, a princípio, não existe um tratamento. Agora, doutor Agrava, é possível detetar essa doença quando ela começa a aparecer, logo no comecinho, quando ela começa a mostrar os seus primeiros sintomas? Sim. Muita gente confunde essa questão do esquecimento, por exemplo. Agora, a gente tem que reparar, primeiro, obviamente, na idade. A gente tem que pensar nos hábitos. Por exemplo, Bruce Willis, a primeira coisa que me perguntaram é, ué, mas ele é ator, ele decorou tanto texto ao longo da vida, tantos roteiros, ele não estava fazendo a neuropastidade cerebral, isso já no retardo o processo? E eu digo, sim, e pode ser por isso que ele apresentou a doença agora. Por quê? Essa doença, ela pode apresentar entre 45 e 65 anos de idade. Só que ele tinha um problema de alcoolismo. Se você for voltar para o passado, não tão distante assim, você vai ver que ele tinha problema de alcoolismo. Alcoolismo também pode fazer com que o processo seja mais rápido. Hábitos de vida. E também tem a questão genética. Não podemos esquecer que a questão genética também pode ser um grande precursor e, na maioria dos casos, de demência. Doutor, tem um dado que é muito alarmante, que até 2050 os casos de demência podem aumentar demais aqui no Brasil. E tem a questão da Covid também, que muita gente diz, olha, depois da Covid, minha memória não é mais a mesma, né? O que a gente pode alertar sobre isso e orientar também? Sim, a Covid, ela pode sim acelerar o processo de doenças neurodegenerativas para quem tem tendência genética. Porque a Covid, assim como essas doenças pneumológicas, essas doenças respiratórias, ela vai atacar os astrócitos, que são as células de suporte do neurônio, que alimentam e dão energia. Ataca, matando e enfraquecendo. Então, por isso que pode acelerar o processo das pessoas que têm Covid por esse esquecimento. Vai dobrar, sim, no Brasil. Em Portugal, por exemplo, também vai aumentar muito. Aqui na Espanha também vai aumentar muito. Só que o Brasil tem um problema à parte, a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ele é muito mais ansioso do que o povo em Portugal e na Espanha, por exemplo. E aí tem relação com a violência, tem relação com a diferença social e tem a relação também com o nível de educação no processo de aprendizagem. Então, tudo isso, essa ansiedade excessiva, também pode desencadear doenças neurodegenerativas, que são as doenças da demência. Doutor Agrão, no passado, a gente dizia, fulano é demente. E demente, nessa linguagem do passado, era sinônimo de louco. Se ele está demente, a gente bota o cara no hospício. Desde quando houve essa separação técnica e científica para dizer, isso dá melhor essas doenças? É, não existe loucura, existe esquizofrenia. Então, normalmente, essas pessoas que a gente chamava de louco antigamente, fala sozinho, que vê coisas, são pessoas com esquizofrenia. A demência é diferente, é esquecimento. Então, por exemplo, é muito comum nas pessoas com demência, elas iniciarem já esquecendo coisas recentes. E também relembrando muito coisas do passado bem distante. É muito fácil. Perceba que uma pessoa muito idosa, ela lembra muito das coisas bem distantes do passado e passa a esquecer mais as coisas mais recentes. Porque a pessoa muito idosa, por mais que ela esteja bem, ela também está no processo de neurodegeneração. É natural da vida. A gente vai envelhecendo, os neurônios vão morrendo e você vai tendo esse processo de neurodegeneração. O que a gente quer e precisa é manter o nosso cérebro o melhor possível, o maior tempo que puder. Então, por exemplo, você tem ali um pai e uma mãe com Alzheimer ou com uma demência fototemporal. Você tem os avós que apresentam esses sintomas. Então, já começa a trabalhar a sua vida e mudar os seus hábitos, porque você tem sim o risco de ter. O problema é que o ser humano, principalmente o jovem, ele vive muito agora sem pensar no futuro. Parece que nada vai acontecer. É a síndrome da imortalidade, que eu chamo. Só que a gente tem que, desde já, programar a nossa vida e fazer agora, para depois não sofrer e não dar trabalho para as pessoas também. Tem que pensar também nisso. É nós não sofremos e não darmos trabalho para as pessoas. Exatamente. Eu não quero dar trabalho para o meu filho, não. Doutor Agrela, obrigada. Parou a viagem lá no meio da Espanha para atender a gente aqui no Conexão, trazer essas informações importantes. Heródoto, eu vou passar a bola para você, mas só quero... O que lugar da Espanha ali está? Eu estou em Santiago. Olha só, o carnaval acontecendo a todo vapor, porque as pessoas pensam que o carnaval é só no Brasil, mas não vamos esquecer que quem levou o carnaval para o Brasil foram os portugueses. Então, o carnaval aqui ferve e eu estou indo para Santiago de Compostela, onde é uma cidade religiosa. É isso aí. E olha, Heródoto, só um bastidor aqui que eu vou compartilhar com todo mundo. O doutor Agrela disse que acompanha os seus textos e é muito fã, viu? Doutor, mais uma vez obrigada, viu? E boa viagem. Sou fã mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Até.